Salve galera, tudo bem com vocês? Então pessoal, o vídeo de hoje vai ser minha visita aí no projeto Sombra e Água Fresca, galera. Então pessoal, esse projeto aí, Sombra e Água Fresca, tem o intuito de ajudar crianças. E teve um jogo de futebol lá e me convidaram pra ir lá gravar. Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal e bora comigo aí curtir essa aventura. Sombra e Água Fresca Ele tem um canal, esse canal dele fala sobre futebol. Ai meu, que coisa boa. Então ele vai fazer um vídeo pra colocar no canal dele do futebol da família. Ah, o Italo Produções. Olha eu, esse canal é o canal dele. É. Como é o seu canal? Italo Produções. Como é que é o nome? Japão. Italo Produções. Eu tenho sempre na vida, sempre na vida. Qual o nome? Italo. Italo. Ei, beleza. Tudo bom filhote? Nós me lhe que... Tchau. Vai, cara, vai. Reste, 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 vai. Vamos lá Diego, vamos lá Diego, vamos lá Diego, é isso Diego, é isso Diego, faça a bola, faça a bola, faça a bola, os homens. Vamos ver se ele vai fazer o gol. Vamos lá, vamos lá Diego. O que é isso? É isso que eu vi. É o menos, hein mano? É isso aí! É isso aí, vamos lá. Vai! Tchau, tchau. Dois! E aí, rapaz! Volta aqui! Volta no goleiro! Vem! Olha atrás! Pega, pô! Pega, pô! Vamos lá, pô! Vamos lá, pô! Acabou! A fiscalização, já que são outras pessoas que jogaram isso. Pega, pô! Pega, pô! Isso, Juninho! Hã? Saudade de ver o Juninho jogando nessa idade. Vem! Que bom! Que bom! Opa! Vocês vão tomar bola já já. Já não embola tanto, ó. Tá gostando? Vai, vai! Ai, ai ai! Fica, cai, cai, abre, cai Tá embolando, tá embolando, abre os papos Isso, beleza, beleza R assunto Dando! Tchau Dando! Sai! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 These are the moments that make us who we are. Eww! 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 Gabriel, where the ball passed? Gabriel, down, down, down! Eww! Criboleirão, dai, galera. Fechou o gol! As habilidades. What the f... What the f... Boa, os caras estão mitando até na comemoração, mano. Salve, valeu. Valeu, Diego. As voluntárias aí, mano. O lanche das crianças todos os dias. Vocês são voluntárias, as voluntárias aí, mano. Maneira. Aí, Tia Maria, olha a senhora. A Tia Maria aí, galera. Tia Maria, olha a criança. Água pra vocês. Tia Maria. Tem suco. Toda vez que termina as atividades, a gente cuida deles com um lanchinho. Quer mais suco, filho? Quer mais suco. Qual que é a sua poupinha? Bem, minha, conta dele. Se inscreva no canal aí. Todas as vezes que a casa da gente está vestida deles com lanchinho. É. Todo mundo lanchando aí. Você também trabalha aqui? Trabalho com o secretário. Secretário? E aí, rapaz. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Como é que você chama? O Hélio. O Hélio? Não. Não cheguei atrasado, mas cheguei. A dona do projeto aí, galera. Fazendo pagando esse projeto legal aí. É só se inscrever-se. Se inscreva. Aí ativa a notificação ali, ó. Clica no sininho, clica no sininho. Aí você vai receber meus vídeos. Então, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí do projeto, do vídeo. E nesse vídeo vou estar mandando um salve aí pra Kelber, Raquel e pro Pastor Venildo, que ajudam muito lá nesse projeto. Pra todos os voluntários de lá que me receberam muito bem lá. E pra Karim da Soineve, que me levou até lá. E pra todos os garotos que estavam lá jogando. E todo mundo de lá. Beleza, galera? Então, galera. Mais uma vez, lembrando a vocês aí. Se vocês querem ter uma camisa dessa daqui da seleção do Neymar, Junho, ou de outros grandes clubes da Europa, é só seguir esse Instagram que está aparecendo aqui embaixo. E também está na descrição. E também me sigam no Instagram, galera, que está aparecendo aqui embaixo na tela, que eu vou estar sorteando uma camisa dessa daqui minha. Tamo junto. Deixa o like, se inscreva no canal. E é nóis. Valeu!